Dois atletas do elenco do Botafogo foram diagnosticados positivos para a Covid-19 e irão desfalcar o plantel de Bruno Lazzaroni nas próximas semanas. É sobre isso que a gente vai falar aqui hoje no nosso vídeo do Reserva Negra, mas antes, não se esquece, se inscreve aí no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário e compartilha esse vídeo com os potafoguenses que você conhece, porque esse será o tema do vídeo do Reserva Negra de hoje. O meu nome é Cando Barbosa e bora pro vídeo. Os jogadores do Botafogo passaram pelos devidos testes em cumprimento ao protocolo da CBF para poder enfrentar o Cuiabá amanhã pela Copa do Brasil e nos testes que precederam essa partida, dois atletas foram testados positivos para a Covid-19. O lateral esquerdo que acabou de retornar de lesão, Guilherme Santos, e o meio atacante recém-contratado, só fez uma partida pelo clube, é berbeça. Ambos os jogadores, infelizmente, testaram positivo e nos próximos dias irão desfalcar o elenco do Botafogo. É importante ressaltar que a doença, o vírus, no corpo dos atletas, ele atua de uma forma um pouco mais leve, a gente não tem casos no Brasil, e quiçá até no mundo, de jogadores que ficaram maus, que ficaram prejudicados pela doença, eles sempre pegam e são imediatamente isolados, mas mais pela segurança dos que estão em volta, porque, obviamente, eles são atletas, o corpo deles imunologicamente está super protegido, a gente ainda não teve um caso, assim, no esporte mundial de grande repercussão, pelo menos, de jogadores que tenham sofrido alguma consequência do vírus, então, está tudo tranquilo com os jogadores, eles só estão, obviamente, isolados, totalmente, afastados de todas as atividades do clube, nesse momento, por conta da segurança das pessoas que estão em volta. Normalmente, o tempo deles de recuperação tem sido um pouco menor do que para a população normal, vamos dizer assim, estima-se que, em média, um ser humano normal demora ali 14 dias para ficar com o vírus no corpo, os atletas que têm ficado testado positivo têm ficado de fora ali entre 8 e 10 dias, mais ou menos uma semana a menos, um pouco mais de uma semana a menos do que um ser humano comum, vamos dizer assim, lembrando, ressaltando, esses caras são cuidados diariamente com o melhor tipo de alimentação, o melhor tipo de acompanhamento físico, o melhor tipo de acompanhamento imunológico, eles tomam todas as vitaminas possíveis, eles exercitam, obviamente, seu corpo todos os dias, então o corpo deles é muito mais preparado para receber esse e qualquer outro tipo de vírus do que a gente, né? Mas, então, eu só queria passar isso para vocês ficarem tranquilos, obviamente, fazia tempo que o Botafogo não tinha um caso, e o problema é que sempre que aparece um caso dentro do elenco, ele pode afetar o grupo inteiro, a gente pode ter mais casos nos próximos dias, porque o Guilherme Santos ou o Eber Bessa podem ter contaminado um ou outro jogador, que isso vai se manifestar amanhã, e amanhã se manifesta em mais dois, e amanhã se manifesta em mais três, enfim, a gente tem exemplos aqui do Fluminense, do Goiás, do Flamengo, recentemente, que tiveram esse surto de Covid no elenco, eu espero que isso não aconteça no Botafogo, essa é a maior preocupação que eu tenho, pelo menos, porque diferente, por exemplo, do Flamengo, nesse momento o Botafogo tem um elenco muito curtinho, muito enxuto, e acabaria saindo muito prejudicado, e o Botafogo não pode se prejudicar e se dar ao luxo, vamos dizer assim, essa frase ficou totalmente fora da realidade, né, mas o Botafogo não pode passar por isso, nesse momento onde ele precisa desesperadamente pontuar no Campeonato Brasileiro, e é isso, rapaziada, esse foi o nosso vídeo aqui de hoje, espero que vocês tenham gostado, não se esquece, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo com os botafogueses que você conhece, segue a gente lá nas nossas redes sociais, é Resenha o Vinegra Oficial em todas elas, passa também lá na loja do Resenha o Vinegra, é loja do resenha ovinegra.com.br, ou loja resenha ovinegra.com.br, lá você compra produtos oficiais licenciados do Botafogo, e também o nosso site de notícias, o resenha ovinegra.com.br, para mais informações, e é isso, rapaziada, até o próximo vídeo, tamo junto, valeu! Tchau!